Eu não senti que ele tava... Eu há três anos atrás, eu fiquei com ela, né? Eu paguei, não me lembro. Pagou? Paguei. O Whisky que pagou, né? Olha, não. O Whisky contratou, mas quem pagou foi? Não. O Whisky que me pagou. Ah, sim, mas eu mandei pra ele. Ah, eu mandei uma mão calada, eu mandei. Ele falou que você não pagou, não. Na altura do campeonato, ele jogou mil. Então eu peguei ser de graça, professor. Ah, você é só de graça, mas quem não pagou foi o Whisky. Ele falou que ele tem que pagar tudo, mas não. Ele é mentiroso. Por isso que aquele dia na vitrine eu falei pra você mandar antes. Eu lembrei desse dia. Olha, ele queimou meu fio. Caloteiro. Você é mesmo que se queima, mamão. Não. Você é mesmo que se queima. Mamão arruma pra cabeça. Mamão arruma pra cabeça, então. Ah, ele já se queimou de novo. Ele arrumou pra cabeça. Não, três anos atrás se queimou. Três anos atrás? Não. Não, mas foi ele. Será que eu passar os outros? Pode. Pode. Claro que pode. Vantina. O Whisky, o Dionys, o Enisão. Foi. Quem mais? Não é ao mesmo tempo? Não. Tudo? Não. Foi eu e mais quatro meninas. Ah. O Whisky me mandou mensagem. Mari, junta mais quatro, acho que era cinco, né? Uma pra cada um. Junta mais quatro meninas aí e vem vocês pra mansão. E aí tipo, o cachê era, acho que era 700 pra mim e 500 pra as outras meninas. Porque eu... Na época? É. Você viu? É, o dólar tava embaixo ainda. Se você trabalhar, seu trabalho valoriza. Valorizou. Então, só que daí por exemplo, eu tava indo pra ficar com o Whisky. E quem, quem tava cismado pra ficar comigo era o Whisky. Não é o Whisky. É um gelado de frifal. É. E aí, o que que acontece? É, nisso a gente combinou, ó, por exemplo, eu fui pra ficar com o Whisky. Aí o Johnny, sei lá, quer ficar comigo ou não. O Banquira quer ficar comigo. Aí cada um que ficar paga por si próprio, entendeu? É por cabeça, digamos. É que nem rodiza, por cabeça. Foi rodiza ali. Você não paga por cabeça na rodiza? Mas eu fui o primeiro, eu fui o primeiro. Ah, foi o Whisky. Não, não foi. Foi o Whisky. Era lelo, rapaz. Foi ela que tomou. Porque na vez... Depois você ganhou. Depois duas vezes. Uau, uau. Banco de reserva. Depois duas vezes. Eu fui. Ah, lembrei, lembrei. A primeira você pagou suave, a segunda que você não quis pagar. Foi isso mesmo. Que foi uma de noite e uma de manhã. Foi isso mesmo. Nossa. Não, eu pedi PISA, aí eu falei, não, Céu, vai cobrar de novo. Não, eu lembro que ele viu. Não, eu lembro que ele viu. Não, você apuncionei, você é diferenciado. Oh, 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 já se deram, sai fora. Eu lembro. Eu lembro. Para, não, Céu, pode nem falar esse bagulho. Não, bagunça três anos atrás. Três anos atrás. Tem exibido agora. Tanto é que o bagulho, eu sei que ele tá num relacionamento a respeito. No momento algum, eu vou, sei lá, ficar... Mas que agora não tá mais, né? Depois de hoje, acho que não tá mais. Mas, deixa eu te falar. Tem um pequeno problema. Esse aqui terminou, mas eu trouxe esse aqui que é muito bom. É branco. Ah, você trouxe esse pinotinho, cara. Não, traz, traz algum Pinot Noir tinto pra ele. Ou esse? Algum Pinot Noir tinto. Que é mais... Tinto? É, que é mais sábio. É, que é mais sábio. Que é mais sábio. Eu coloco o teu noir. Se acha o conteúdo que tá bom? Quer que a gente põe ali com as... Com as outras meninas? Coloca a fita. Não, é isso. 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 Tá bom, né? E lembrando que eu só tô documentando aqui. Sou um cara fiel. Agora eu vou te falar um bagulho. Aí depois eu me emburso certo com esse inseto. Mentira, o bichinho tá cansado igual eu. Mas eu tô aqui, né, chato? Na luta. Pelo entretenimento. Mas daqui a pouco eu vou embora também. Faz completo, Chef. Posso comparar? Gente, um cara um dia tentar que ela tá de galo pra cima dela e de VIP. Ela viu que ela não sabe. Deixa eu rolar pra você. Aquela avisada foi louca. Os caras todo mundo foi ouvido. Eu dei pra todo mundo. Eita peste. Ah, deu pra todo mundo. Sangue de Jesus tem por ele. É mesmo? Rodou assim? No. Eu dei pra todo mundo. Mudei por cinco. Oxi! Rodou, rodou, ela rodou. Foi bom pra ele logo. Apaga a luz, apaga... Não, eu não queria parar não. Eles tem um... É multifuncional. Jesus amado. É chave inglesa? Foi multifuncional. Ah, eu entrei que tem uma hora que foi vocês três. Você, o... O Enesão... E o Vanquilha. E o Vanquilha. Tem um buraco pra isso, né? Gênio, gênio. Quem? Três? Tô puro, piando! Eu tô te falando, o Enesão deu uma pica no cu do Vanquilha. Ele broxou, não foi? O dedo... O dedo do Enesão entrou no cu do... O dedo do Vanquilha entrou no cu do Vanquilha. O dedo do Enesão entrou no cu do Vanquilha. Chegou uma hora. É que o que acontece? É que o que acontece? Se eu colocar na minha cabeça que é hora de dar, eu não quero parar. E aí o que acontece? Eu lembro que você... Que eu ainda tava querendo... Não sei dizer não, não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Você é louco, né? É porque ela falou assim... 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 Por isso que ficou só uma amizade. Vai abraçar? Não. Não, é pra você. Ela falou o seguinte... Não, ela falou um pouco pra mim que na hora eu repreendi, não sei Jesus. Ela falou assim... E quem foi o melhor de lá? Vai ser bom você falar. Ah, ela falou falar a verdade. Pode falar a verdade. Não, não, não. Calma, calma. Calma, calma. Para, para, para. Não vem querer só falar que foi ele só porque ele tá aqui. Fala a verdade. Quem foi o melhor de lá? Naquele dia. Porque você falou assim... Caralho, me comeu da hora esse cara. Fala. Mau Mau ou Enesão? Quem é melhor? Não lembro. Fala a verdade, mano. Não lembro você. Ah, você tá rindo. Você tá rindo. Lógico que não. Aí, ó. Você ia se foder. O Kassou não vai falar que foi o pior porque você tá aí lá. O Kassou não vai falar que foi o pior porque você tá aí lá. Sente o quanto isso. É que eu sou o que vai fazer. Alguém dormindo. É, piada. Um beijinho. Não vai me escalar mal. Eu não aguentava. Toda hora eu falava pra ele, mano. Calma, tá batendo. Eita, o homem é cabuloso? É que ele é magarelona. O que ele jogou o topo do pelo? E eu, e eu? Feitinho carinhoso. Eu soco fofo. Não, não, não. Ele soca forte? Não, não, não. Calma que nós estamos em um assunto agora de socação, o bagulho está louco Soca forte ou soca fofo? E aí? E aí? Não era para não dormir? Vambora, vagabundo Vambora Calma aí, calma aí Qual que é a fama do mau mau aí? Soca forte ou soca fofo? Não, agora falando sério, a gente está nesse assunto do sexo aqui, tá? É o passado dele, a LG está só Ele fazia completismo? Eu não lembro, tem 3 anos, não tem como lembrar É tanta rola que já pode ficar Ela é boa porque ela não faz as coisas dos clientes não Ela é boa porque se não Ela é confidencial mesmo Não, ele não broxa não Não, ninguém lembra que broxa Porra, mas e aí? Você lembra de alguma coisa? Eu lembro bastante Foi tão superficial que ela nem lembra do negócio Não, não, não Vocês tão me receitam que ele me cumpriuente aqui Foi uma choradurinha da porra Foi uma choradurinha da porra É? Foi uma choradurinha da porra Foi uma choradurinha da porra Ah! 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 O conteúdo aqui tá mais dezoito já! Oxe! Já vem pro nosso! Vamos tomar dezoito aí, por favor, né, moderadores? É você que vai gravar comigo também? Que eu já tava aqui marcando minha colada aqui! O Gago! Gago, representante de VDJ, né? Põe! Vai ter que representar! E ele já tá aqui! Compromete! Compromete! Calma aí! Eu posso deixar câmera, filho? Não! Ah, não! Humilde, humilde! Eu vou te ajudar! Não é possível! Fiquei de um dia com medo! Fiquei de um dia com medo! Fiquei de um dia com medo! Calma, tô de um dia com medo! Meu Deus! Meu Deus! O que eu falo, Guedes? Não! Eu tô pondo esse bonde aqui, não tá escaralhado! A Maria vai passar no arrecada! A mamãe falou de Dalsuna, ela acabou! A mamãe falou que todo homem que tem o que Dalsuna é um nome! Eu não falei nada! Eu prefiro não falar nada porque fazer qualquer coisa! Ela nem lembra, Guedes! Você vê, foi tão superficial! Não, não, não! O bagulho aqui já passou três anos! Tá até caguejando, hein? 3 anos. Fala um bom da minha atuação sexual. Não, não falei nada. Falei que eu não lembro. É diferente. E eu lembro, assim, vagamente. Eu não lembro dos detalhes, né, John? Então, eu também não. Agora eu falo pra você, cuzão. Cara, eu dei pra 5 no dia. Foi mesmo. Imagino que não rolou de lá pra cada vez. Foi mesmo, foi mesmo. Põe aí, mais de 8, por favor. Que atire a primeira perna. Mas será que foi da hora desse dia que não é a primeira perna? Não, eu sei que não é. Até a irmã do... A irmã dele tava lá. E ela entrou no rodízio? Aham. No meu Brasil. Viado, ele cortou meio aquele dia. Não sabia que aqui ela era assim. Lembra que o whisky quase capoteu lá no barranco? Que vocês iam morrer tudo. Aham. O whisky quase me matou. Sabe, do que pare? E quem que tava nessa resenha? Mauá, whisky... Banquilha... Elisão Rio de Janeiro. Viado, os caras falam vencer Los Grandes. É Los Colos. Los Colos. Era Los Colos. Era Los Colos. Não, Los Colos. Era Los Colos. Era Los Colos. Era Los Colos. Tá bom. Corpo meu. Ela até tomou uma taça de vinho. Não, ela tá de duas nós. Tinha piscina? Tinha. A passou na piscina? Não, a passou na piscina. Então eu fui mal. Mas lá na casa tinha piscina? Tinha, mas ninguém é pro. Se o mamão tivesse dentro d'água até confiarem que o... Não, foi só no quarto do whisky. No quarto do whisky na sala e no quarto do Johnny. Ele me comeu no quarto do whisky. Ai! Que que é que você tá falando aí? Foi tu, o Elisão e o Banquilha. Foi o meu caminho lá pra do whisky. Não, botou fó. Isso é que agora botou fuzilho no Elisão. Não, o Elisão entrou no pé ó do caralho. E o Elisão entrou no pé ó do caralho. Você que tá cajada. Vocês tão conversando assim há quanto tempo na live, gente. Viado. Porque a live tá doida, viado. Conteúdo calmo. Tá dando muito ração do vídeo aqui. E ela tá tudo pra gravar um negócio com você, viu Jon? Com o Gago. Com os dois. Eita fó. Jon Pogs e Ivan. Ah não, você não vai bagunçar com os meus dois amigos. Gravado? É, sem gravar. Ó, a gente deve viajar hoje. Ele vai viajar. Aproveita e se faz um vídeo com ele. O que você acha? Com o meu ou do Gago? O Gago já tem a palavra marcar de volta. Ah, vai chapar? Que horas? Que horas? Que tarde. A gente tá falando agora, depois daqui. Saindo daqui. Oi, você já tá tomando um vinho, fala. Você chega com o Every Night, entendeu? Do lado da Roça, cara. Vai ser diferente. Que isso, meu irmão? Da Roça, cara. Olha aí, ó. Mas da Roça é pobre, meu irmão. Pera aí, pô. BH nem a Roça não, tu não. BH é da Roça. Eu tô falando de morro lá, meu irmão. Eu acredito que tá falando. Ô, vamos trombar nossa casa agora? Tá correto? Três anos. Tem que fazer mala pra alto bagulho. Vamos fazer mala ainda? É, por favor. Não, mala é rapidinho também. Quaro ou pouco? Guarulhos. Guarulhos. Guarulhos é pena. Quarte de casa. Estamos no Rio, é? Estamos no Rio. Então é o seguinte. Cada um, cada um, cada um, cada um, nos seus pais. A mala não mora agora, não. Você vai beber um vinho. Vamos para... O mamão vai ter que pensar muito no WhatsApp hoje por dar mala que não. Não, não, não. É a culpa. Aqui, ó. Fala aqui. Gravei, ela falou que o mamão caroteiro não pagou o fim do pago antecipado. Os outros meteu o bote. A segunda que ele não disse. Não. Foi o mesmo bagulho que ele fez comigo com a porra do ursinho. Ele vai, vai, vai. Ele não. Paga ali pra mim. Depois eu passo a bola pra tu. Foi o mesmo bagulho que o ziriardo com o bagulho do ursinho. Até hoje você não pavou o ursinho no ursinho que você me deu lá na frente do vitrine. Meteu a multa no ursinho. O ursinho que canta. Melhor o quê? O ursinho cantava gostoso. Bebou a rosa. Não, o melhor foi porque eu indo gravar conteúdo. Aí o ursinho tava em cima da cama. Aí o moleque encostou do nada o ursinho. A rola do ursinho. Não é que foi mesmo. Ele bateu com a rola do ursinho. Viado, a mulher lá do ursinho, pai. É... É... E os 200 contos. 200 contos. Não, o Gilead ele mostrou pra mim 10 mil reais em dinheiro assim. Aí, bem na hora que a mulher foi coisar pra mim o ursinho. Na hora que eu tive que pagar o Pix, viado, aqueles horários, você sabe, Pix bloqueia, ainda mais Itaú. Falei, Gilead dá 200 reais aí. E até agora você não pagou. Não, pra ele? Será? Lógico que eu paguei, tá tonta. Paguei no mesmo dia. Mais tarde. Mentira, o Gilead veio mandar mensagem? Ele também tem... Puxa na soca, né? Poxa, quer que eu busque pro provante? Quer que eu liga com ele agora? Não. Oxe, tô te falando. Mas o Gilead veio falar que você não tinha pagu. Não, puxa. Quando você vai entrar pra família da Deolê? Não. Não, não, não. Não, não. Não, foi só o bagulho. Ele foi daí... Não, não, não. Não, não. Já foi quantas vezes com o Gilead? Nenhum. Nenhum? Nenhum. 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 Não. Nenhum. 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 Nenhum.